Vai, mãe! Quer contar? Não! Não, não! Chegou! Chegou doido pra mamar! Tira, mãe, a roupa que vai! Aí o cavolo, vim! Chegou, secou, né? Do lado do Espírito, hein? Aí o outro... Chegou o Espírito, Papacu! Caiu o Espírito da Nelis! Quer que você quer, Espírito Papacu? E hoje o cara é comer cu! Vai descer na roupa aí, já! Aí o Espírito... Correu pra esse bote! Acabou a história! Contando do meu pai, o cavolo só foi um Espírito! Vamos ver aí! Acabou, né? Acabou! Eu sou o que você quer. Certo! Um... 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 O que é que você tá achando, hein, meu papai? Até a papiola prego, vou te dizer. Dá pra ver? Dá pra ver, meu papai. Tô toda sonhada, cadê? Tô mexendo muito bonito. Tô botar na internet, né, cê? Agora vai ganhar... Cê agora vai ganhar a dinheira. Meu Deus, eu caí. Vai ganhar a dinheira? Vai ganhar a dinheira. Isso, já eu comi a papiola. Quem quer comer a papiola? Mamãe, vai e solta aqui, ó. A fingida. Que bebê? Ai, que beleza, pois é nicha da manhã. Tá aberto com a papiola na mão. Agora tem um bebo com a papioca na mão. Achou o bonde, fala que quere ver? A mulher dançando... A mulher na nuca, vamos... E aí E agora eu cansei E o que que ela ta fazendo? A pioca Ai 2 do 10 um rapaz Maria ta aprendendo Parinha para a pioca Chegou Agora é só caô Nossa Eu vou ficar A rar 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 O que é que é isso? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.